Gente, agora nós vamos falar de uma história, a história de uma idosa, ela é peruana, se mudou para o Brasil há cerca de 30 anos, né? E aí ela perdeu o contato com a família e hoje vive perambulando pelas ruas aqui da Grande Vitória. Deixa eu chamar a repórter Natália Munhão para falar sobre esse assunto, que imagine só, você fora do seu país, não conhece ninguém, não fala a língua, e aí perde contato com a família. Natália Munhão, bom dia! Bom dia para você, Dudu, e para quem acompanha o Espírito Santo no ar dessa segunda-feira. Essa semana a gente vai relatar a história emocionante da dona Zenóbia. Escreve Zenóbia, mas a gente sabe que lá na língua deles, no espanhol, eles falam Zenóbia. E essa mulher peruana está no Brasil, conforme você disse, há mais de três décadas. Ela perdeu completamente o contato com a família lá no Peru e anda perambulando pelas ruas da Grande Vitória. Com certeza, enquanto a reportagem for ao ar, enquanto a gente contar essa história, muita gente vai reconhecer essa senhora das ruas, porque ela anda por alguns bairros da Grande Vitória. Já foi vista em Vitória, também em Cariacica, também em Vila Velha. Enfim, uma história muito triste, também muito emocionante, em que a gente vai conhecer um pouquinho na reportagem de agora. Talvez você já tenha visto essa senhora circulando pelas ruas da Grande Vitória, ou até mesmo pernoitando em algum terminal. Hoje ela vive em situação de rua, mas já teve um cantinho para chamar de seu, um lar. Dona Zenóbia Gonzales tem 67 anos, nasceu no Peru e se mudou para o Brasil na década de 1990. Na época, ela tinha aproximadamente 30 anos e veio para o Espírito Santo após aceitar um convite. Christian também é peruano. Após descobrir a história da idosa, ele se comoveu e tenta ajudar para que ela reencontre a família. Há uns cinco anos atrás, uma sobrinha dela pediu ajuda nas redes sociais e pediu especificamente, se tínhamos informação sobre ela aqui no estado do Espírito Santo, na Grande Vitória. Um amigo de nome Martim identificou ela pelos rasgos, traços, perdão, indígenas, e me avisou que estava acontecendo essa situação. Depois desse pedido de ajuda desse amigo peruano, Christian começou a verdadeira saga para tentar encontrar Dona Zenóbia. O último endereço dela foi nessa rua aqui no bairro São Lourenço, na Serra. Aqui ela viveu por um bom tempo. Há mais ou menos uns 20 anos, ela simplesmente, por algum motivo, largou tudo e foi viver nas ruas. Desde então, a família não tinha mais notícias da idosa. Chegaram a pensar, inclusive, que ela não estaria mais viva. Depois de quase duas décadas sem notícias, eis que surge uma luz no fim do túnel. Christian conseguiu localizar Dona Zenóbia dentro de um ônibus na Grande Vitória. Tentei conversar com ela, mas não deu certo. Ela estava um pouco nervosa e não queria conversar com ninguém. Ela desceu no ônibus, eu aproveitei e tirei algumas fotos, né? Mandei ao meu amigo Martim perguntando se ela era realmente para confirmar, né? E ele falou sim, ela é. A família recebeu a notícia com enorme alegria, mas veio acompanhada de preocupação ao ver como Dona Zenóbia está. Descobrimos que ela, na atualidade, se encontra em estado de indigência nas ruas. Dorme nos terminais de ônibus, nos bancos de cimento, com pouca roupa e está em estado de abandono. E pelos vídeos e fotos que nos enviaram, ela está mal da cabeça. Por isso eu peço às autoridades do Brasil que a ajudem e a coloquem em um bom lugar, e a levem para ter atendimento médico, em um lugar onde ela fique protegida. E talvez, mais adiante, possam ajudá-la a trazê-la ao país. Rosana é brasileira, mora em Lima, no Peru, há cerca de 10 anos e se tornou amiga da família. Ela está auxiliando a sobrinha da idosa nos trâmites para a repatriação da peruana. O Peru não dá dinheiro nenhum, não ajuda. Eu já conheço esse país aqui há muito tempo, eles não ajudam e eles são muito burocráticos. Estão com medo de que ela morra, porque ela está muito velhinha. Que ela morra atropelada, que ela seja estuprada, que ela pegue uma pneumonia. E assim, se ela morre e a irmã aqui fica sabendo, pode passar qualquer coisa. Até com a irmã que é velhinha, né? E a sobrinha está chorando, então é a integridade física dela, queremos algo de urgência. Enquanto a família não chega lá, enquanto a família não vai lá. Cristian já chegou a fazer contato com o consulado peruano, que fica no Rio de Janeiro. Segundo ele, um representante do Peru chegou a vir ao Espírito Santo, mas não conseguiu fazer muita coisa. Junto com Cristian, nós conseguimos achar Dona Zenóbia. Na reportagem de amanhã, a gente te mostra como ela está e como está a luta da família para levá-la de volta ao Peru.